Fala aí moçada do YouTube, tô com mais vídeo pro canal e hoje eu vou assinando vocês pessoal A como tá jogando o seu jogo, o incrível Hulk no controle genérico, genérico de Playstation 12 pessoal Esse jogo é super foda pessoal, mas sinceramente eu não gosto de jogar ele no teclado, é muito ruim, eu não gosto não Eu gosto de jogar no controle, já que eu tenho um controle de joystick genérico, eu vou estar jogando com ele pessoal Eu fiz o teste, funcionou sem nenhum tipo de erro pessoal, já funcionando se eu tô bem aí O meu controle é da marca Chang'e, um marcador de Xanji, sei lá, não importa a marca não, qualquer controle funciona Se você tiver com o controle de joystick genérico com aquele adaptador para PC, eu acho que funcionou bem, mesma coisa Posso estar jogando o controle, é super simples, vocês vão baixar na descrição do vídeo esse arquivo X360CE Vocês vão dar o botão direito nele, eu vou extrair aqui Aí pessoal, você pode estar deletando, ou então guardando no bocântico Aí vai criar esse controle aqui, vocês vão copiar ele pessoal Vou vir na tela do jogo que vocês botaram no desktop, pode dar o botão direito nele e abrir o local do arquivo Então você pode localizar sua pasta, no vídeo anterior eu ensinei onde estava a pasta do jogo No Windows C, aqui os programas, a pasta do jogo vai estar por aqui no seu Mas é uma pasta em games instaladas em C++ 2008 Depois você cola aqui pessoal, continua Pronto Agora aqui pessoal, vocês vão ter que executar ele sempre como administrador pessoal Nunca tente abrir esse programa sem executar ele como administrador Se não pode dar qualquer um tipo de erro, seu jogo não vai funcionar no controle Sempre execute ele como administrador pessoal Sempre, nunca execute ele sem executar ele como administrador Executa como administrador Então aqui, vocês vão apertar em Yes Yes Ó pessoal, vou lembrar mais uma coisinha aqui para vocês pessoal Ó, quando vocês for colar esse x36c Vai ter uma dll chamada xputin 1.3dll Eu recomendo pessoal, que você apague ela Aqui no meu caso, criou uma nova Por causa do programa Mas antes de você ter abrido o programa, vai ter na pasta do jogo mesmo O nome dessa dll, xputin 3dll Vocês vão apagar ela pessoal, no meu caso eu já tinha apagado Aí quando vocês abrirem o emulador da Yes e Yes, vai criar uma nova Se não, se vocês for lá abrir o programa com aquela dll O jogo controle não vai funcionar no jogo Você tem que apagar ela e deixar o programa tirar a outra Mas depois vocês vão ver, desmarcar essa caixinha, marcar debaixo e dar um next E finish É Agora vocês vão ver aqui present Vem logitech converse 1 dpd2 Agora você pede em load Aí, o controle apareceu, mas vai estar todo desconfigurado Aqui ó Ó, o único que vai ter configurado é o r1, l1, l2, r2 O que vai estar configurado são eles Você pode estar apertando aqui ó Pode ver que o meio está apertando aqui Por exemplo, apertar o r1 Aí já está aqui, l1, l2, l2 Aqui já está configurado essa parte aqui Já está configurada Não precisa mexer nada, mas se estiver desconfigurado é só você inverter Até configurar O único que vai estar desconfigurado aqui pessoal São os botões aqui Vou apertar por exemplo no quadrado Está apertando no y ali Você vai fazer assim Vou inverter 1 em cima aqui no 4 Aí vou apertando aqui Vou apertar no 4 aqui Vou apertar nessa setinha Vou abrir botões Vou botar 1 Venha no segundo aqui Venha, bota 4 Aqui vocês vão botar 2 E aqui vocês vão botar 3 Pronto Agora você pode ver Vou apertar x Tá Quadrado x Aqui está tudo certo aí ó Tudo certinho Alavanca Geremos corretamente Agora vocês vão apertar em save pessoal Pode fechar E pode estar abrindo seu jogo pessoal Seu jogo vai estar funcionando com o controle Eu vou dar um cortezinho aqui Então eu vou abrir o jogo Na hora que estiver desde o jogo Eu volto para o tutorial Aqui pessoal Já abri o jogo Aqui pode estar Agora que eu vou apertar no botão Start pessoal E aí Pode ver que o jogo está funcionando normalmente Aqui você pode estar jogando o modo história Pode vir em settings Você vai conjurar tudo aí O que você quiser Vou botar aqui Você pode ver que o jogo está funcionando pessoal Tudo normal Lá no controle Você pode ver que mudou até as letras A B Tudo normal pessoal Vou sair do jogo aqui E vou apertar em A Não quer dizer Quer dizer o X E é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal para acompanhar o próximo vídeo Valeu até a próxima Fui pessoal Tchau 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 Uuuu Uh!